O SEMIAR é um programa que tem três projetos lá dentro dele próprio. Temos o SEMIAR na Terra, que é a exploração agrícola onde vocês estiveram hoje a trabalhar, em que são cerca de 10 hectares de terra a produzir de forma biológica, e onde temos neste momento integradas profissionalmente três pessoas com dificuldade intelectual e do desenvolvimento formadas por nós. Temos a Academia, que é um espaço de formação para pessoas com dificuldade intelectual e desenvolvimento dentro do setor agroalimentar, portanto, que vai desde a agricultura até ao armazém, reposição, o contacto com o público. Temos neste momento cerca de 30 jovens em formação na Academia. Hoje tiveram aqui nove formandos e estiveram aqui sete pessoas da equipa técnica do SEMIAR para que este dia fosse possível e que estes nove formandos estiveram motivados a colaborar convosco e a dar o seu melhor, depois de uma semana também eles cansativa, mas preocuparam-se em que vocês pudessem trabalhar com eles, aprender algumas funções e que tivessem um dia divertido e bem disposto. O que nós gostaríamos era de vos sensibilizar também para o bom trabalho que as pessoas com deficiência podem fazer e que de alguma forma deixássemos o bichinho que há lugar para todos na sociedade e que nas empresas nós podemos também ter um papel mais ativo nesta parte da integração profissional das pessoas com deficiência neste caso. Obrigada e até breve!